Flagrar mulas transportando drogas em Mato Grosso virou rotina. O Estado faz fronteira com a Bolívia, que é o maior produtor de cocaína do mundo. E tem se tornado rota para o tráfico de drogas. As rodovias que cortam Mato Grosso têm um intenso movimento de ônibus, carros e carretas. Nos postos da Polícia Rodoviária Federal, poucos veículos escapam. A entrevista é o primeiro passo para identificar uma pessoa que está a serviço do tráfico. Essa mulher foi abordada em um ônibus na BR-364 em Rondonópolis, a mais de 200 quilômetros de Cuiabá. Nervosa, ela entrega o travesseiro ao inspetor, que encontra cocaína. Na jovem pega em flagrante o arrependimento. O tráfico de drogas, ele não trabalha sozinho, ele não age só. Então existe uma série de outros crimes que estão nesses bastidores aí, como roubos, furtos, assassinatos. E enfim, toda modalidade criminosa se relaciona de alguma maneira com o tráfico de drogas. E os traficantes tentam passar com os tabletes de todas as maneiras possíveis. Tem droga escondida em cargas de carretas, lataria de veículos, em tanque de combustível, lata de tintas, pneus, sem falar nas bagagens em ônibus. Inclusive são os cães farejadores que ajudam a polícia a sinalizar o entorpecente. Essa semana, por exemplo, uma abordagem dos agentes da Polícia Rodoviária Federal, na BR-364, em Alto Garças, a quase 400 quilômetros de Cuiabá, resultou na apreensão de 350 tabletes de cocaína. A droga estava escondida em caixas de papelão, em um eixo vazio desta carreta de combustíveis, que seguia para São Paulo. O motorista foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Ele ficou em silêncio e quebrou o celular durante a abordagem policial. Infelizmente, tem se tornado cada vez mais rotineiro apreensões de grande vulto como essa. E um caminhão que vinha de Rondônia, com sentido a São Paulo, um detido, e essa ocorrência ocorreu em Alto Garças, já próximo à saída do estado. E na BR-070, no perímetro da cidade de Barra do Garças, a quase 700 quilômetros de Cuiabá, já na divisa com Goiás, os agentes encontraram quase 50 quilos de cocaína dentro do tanque de combustível de um carro. Os tabletes estavam embalados em balões. Um balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal, a pedido do SBT Comunidade, mostra que em 2020, nas rodovias, foram apreendidas 11 toneladas de drogas pela Polícia Rodoviária Federal. Já no ano passado, 2021, foram 15 toneladas. Este ano, que nem sequer terminou ainda, já se somam quase 20 toneladas de drogas tiradas de circulação. A maioria das apreensões é de cocaína. O balanço mostra ainda que só este ano, 319 pessoas foram presas a serviço do tráfico. Em 2021, foram apreendidas aqui mais de 13 toneladas somente de cocaína. Este ano, a gente ainda nem terminou o ano, e já ultrapassamos as 14,3 toneladas. Então, é um volume bastante expressivo de droga apreendida. E aí E aí E aí E aí E aí E aí